e aí pessoal vamos fazer um jogo voltamos aqui com o nosso jogo 2d e no último vídeo como vocês tinham visto eu tive um problema na hora que eu terminei de configurar a magia de gelo ele travou a unit e eu tive que refazer o esquema das animações e etc uma coisa que eu tenho que fazer aqui também galera é corrigir um bug que está acontecendo com relação às magias o que está acontecendo é o seguinte uma magia vou mostrar pra vocês acho que é mais fácil mostrar do que tirar o máximo mais tá a magia ó o collider da magia ainda continua mesmo depois que ela bate e aí ela acaba acertando o amigo de trás né então por exemplo ó aqui ó vocês vão ver que ele acertou mais de um tá vendo ó acertou 2 de uma vez acertou 3 e isso não é legal porque a gente quer fazer a magia individual né então para fazer a magia individual a gente vai ter que mexer nisso daí tá pra mexer eu tinha criado esse script esse material mas não tem nada a ver já deletei vamos ver aqui scripts tá então vamos ver como a gente vai fazer isso aqui converte amigas a gente tem que converter e formatar documento é sempre uma beleza mas vamos lá não desanimaremos aí abriu converte o amigo aqui formato amigo formatou amigo beleza agora não me enche o mau saco rapaz beleza então tá aqui o problema estava aqui ó quando ele encosta no amigo ele dá o apply damage só que ele continua lá né então o que eu tenho que fazer aqui é pegar o fazer um get component collider 2d porque é um collider 2d tá ponto enable e vou colocar como falso porque aí hora que ele acerta ele acerta e já desabilita o collider e aí ele não vai atingir os próximos amigos aqui ó agora eu vou mostrar pra vocês agora ele só atinge o amigo por vez ficou né entre aspas mais difícil porque agora você tem que calcular bem o que vai fazer é e aí a magia fica efetiva né porque se você tiver uma magia de gelo é legal porque você vai trancando os carinha aqui, senão eles não param de vim. Eles até dão uma paradinha, mas fica difícil. Tô apanhando. E o tiozinho ali tá destruindo meu castelo. Deixa eu ver aqui. E já começa a spawnar de novo. Aqui é assim. Se você morgar, você toma no zóio. Beleza. Tem que fazer de uma vez, senão demora muito. Eles spawnam de novo depois daquela modificação que a gente fez, né? Ok. Então, um dos problemas foi corrigido. O segundo problema agora é com relação à magia de gelo, tá? Quando eu encostar no inimigo, o inimigo vai ser congelado, tudo bem? No caso do Ice Magic, eu vou vir aqui, ó. No enemy, ponto. E vou ter que editar também. Deixa eu formatar esse documento aqui, senão ele vai chiar. Aí. Enemy, ponto. Apply. 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 Freeze. É, vamos ver. ApplyCode. Code. Status. Aí. O que é o ApplyCodeStatus? O ApplyCodeStatus, ele vai ser um método que a gente vai desenvolver, né? Que vai fazer com que o inimigo fique congelado, tá? Então, a gente já deu um erro aqui porque o meu inimigo não existe. Então, a gente vai ter que abrir aqui o inimigo simples, que é a base de todos os inimigos. Um fatal erro, né? Não, não vou mandar, não. Não manda nada, não, amigo. Só fecha. Vocês estão vendo que a bruxa está solta, né? Vamos abrir de novo aqui. Uma hora é Yunt, outra hora é o mono. De repente, essa versão nova da Yunt, como eu estou na última, às vezes tem um bugzinho ou outro. Né? Format. Document. Tá formatado já? Isso já tá. Beleza. Deixa eu ver aqui, então. Attack. Tá, a gente vai ter que criar o método, né? ApplyCode. CodeStatus. Public. Void. ApplyCodeStatus. A gente já copiado o nome lá, tá? Pra ficar no jeito. E como que vai funcionar? Vamos criar aqui uma variável privada. Private. Uh. Bull. Is. Frozen. Né? Ela vai começar como falso. Tá? E aí, a gente vai criar aqui, ó. Porque aí vai dar resistência de cada um, né? Então, public. Ou não, né? Bom, a gente pode adaptar depois, né? Se a magia ficar mais forte, você congela mais tempo. Sei lá. É, acho que seria legal, né? Deixa eu ver aqui. Public. Public. Float. Time. To. Be. Cold. Frozen. Tempo pra ficar congelado. I1. Pode ser por ver também. I1. Current. Time. To. Então, são três variáveis aqui que eu vou precisar criar. Copia aqui. Aproveito. Current. Time. To. Frozen. Então, são três variáveis, tá? Nesse método aqui, então, eu vou passar um float. Time. To. Be. Frozen. To. 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 Ele se refere ao script Simple Enemy Behavior Então eu estou falando que a variável do Simple Enemy Behavior Chamada TimeToBeFrozen Vai receber essa outra variável que tem o mesmo nome Que vem do método ApplyCodeStatus Então por isso que eu tenho que utilizar o Diz Pode ser que até interprete quem quer quem Mas para ficar garantido Vocês colocam aí Diz, ponto E aí vocês não tem erro Fica fácil de ler também o que está acontecendo Então essa é uma das coisas Outra coisa é IsFrozen Vai receber True Ok E Current Time ToBeFrozen Aí eu não vou resetar aqui o gelo Você tem que esperar ele descongelar para dar certo Bom, então está aí É O ataque e a velocidade Basicamente Deixa eu só pensar uma maneira legal de a gente fazer isso Ele continua dando erro aqui Por quê? Porque agora eu tenho que passar o valor LifeBase LifeBase Não contém definição para applyCodeStatus Porque era LifeBase Então a gente vai ter que pegar aqui GetComponent Simple E aí sim Fazer o applyCodeStatus E aqui a gente vai ter que colocar um float TimeToFrozen Que é o valor que a gente tem que passar aqui nesse método aqui Para a gente congelar o inimigo Ok Tá Vamos começar por partes A gente vai mexer na velocidade Velocidade é uma coisa Que tem que mexer Então If If IsFrozen Deixa eu pôr um if aqui Speed Recebe Só que aí tem um detalhe Se a gente alterar a velocidade A gente Vai ter que guardar a velocidade inicial Tá Ok Então se a gente tem que guardar a velocidade inicial A gente vai ter que criar Essa variável aqui Perveit Float Init Speed Tá Para a gente retornar Porque a gente vai reduzir a velocidade Depois a gente vai voltar lá ao normal Então Embaixo do Speed aqui A gente fala aqui Init Speed Vai receber O Speed Qual que é a treta Não achou? Achou Tá E aí sim Então Se tiver Congelado Ele vai reduzir a velocidade Do camarada Para um terço Né Então Speed Dividido Por 3 Né Um terço Se não O Speed Volta a ser a velocidade Inicial Só que a gente tem que contar o tempo Que ele vai ficar congelado Né Então Current Time Current Time Qual que era o nome da variável agora Time To Current Faltou um N Aqui né Current Time Por isso que não tava achando Current Time To be frozen Mais igual A time Ponto Delta Time Que é o conto A gente começa a contar o tempo If Current Time To be frozen Maior Ou igual A time To be frozen Aí a gente sai da condição Is frozen Passa a ser zero Falso de novo né E esse camarada Volta a ser zero Ok Então acho que tá Bem explicativo aqui Velocidade divisa por 3 Que o Entire To be frozen Vai começar a tomar Tá Então teoricamente Se encostar no inimigo Ele vai Ficar congelado Vamos ver Ó Não Não Ele não tá congelado Porque a nossa magia Tem zero De tempo Então a gente vai ter que Ah Colocar um tempo aqui ó Tá falando que é zero A gente vai colocar Que ele vai ficar congelado Por 3 segundos Vamos ver Se agora vai Ó lá Congelou Congelou E tá vindo Beleza Seria legal Se a gente botasse Um esquema né Pra visualizar Ele congelado né Então Dá pra fazer isso galera Só que É individual Pra cada inimigo Tá Então Toda vez que você for Adicionar inimigo Você tem que lembrar disso Senão ele não pode Ser congelado Então vamos lá Enemies Vamos pegar Começar por inimigo 1 Aqui Na animação do inimigo 1 A gente tem aqui os graphics Né Que a gente tem as animações Eu vou vir aqui no animator Vou criar mais uma animação Animations Enemy 1 Frozen Ok O que eu vou fazer É Mexer em todos os camaradas Todas as cores Aqui Então eu vou colocar Uma cor azulada Deixa eu botar pra gravar Que aí ele Aí capturou A mudança que eu fiz Tá Então dá pra gente fazer Uma mexida Aqui de cor Pra ele ficar azulado Eu não tô vendo nada Mas dali dá pra ver Que ele fica azulado Tá Então esse é uma das coisas Que eu quero fazer Salvei Aqui no animator A gente vai criar Uma camada Mais Camada Frozen Vou colocar aqui Status Sei lá Só pra A gente colocar E a gente vai colocar Essa animação De Frozen Aqui Tá A gente vai criar Um estado padrão Aqui Chamado None Que não tem nenhuma animação E vai Fazer uma transição Essa transição Só vai acontecer Se o parâmetro Is Frozen Is Frozen Peraí É um booleano Is Frozen For True Então aqui Se Is Frozen For True Ele vai pra lá Se Is Frozen For False Ele volta Pro estado Normal Então E a gente vai falar Que esse aqui Começa sendo A default Que é a animação Default A padrão Ele começa sem nada Aí Beleza Ficou congelado Esse camarada Vai ativar Ativou Ele joga pra cá Que vai executar A animação Dele congelado Termina de congelar Ele volta De novo Pra nenhum Aqui Ok Vamos ver Se vai dar certo Isso Obviamente A gente tem que ativar Né Esse Essa animação Aqui Então a gente tem aqui Anime Animator Ó Esse else Aqui não é necessário A gente pode jogar Tudo aqui Tudo aqui Inclusive Mais um Desse aqui Tá Aqui Quando ele Passou do tempo De ele ser congelado Is Is Frozen Vai receber False Aqui Ele tá congelado Is Frozen Continua recebendo True Tá aí Pera aí Esse camarada Aqui tem que ser Antes Porque senão Ele vai descongelar E congelar De novo Ó o bug Ó o bug Ele tem que ser Antes Porque senão Aqui ele ia descongelar E depois ia ler De novo Pra congelar Tem que ser Antes Ok Então tá aqui A animação Tudo bonitinho Vou dar um apply Pro dragão Vai dar erro Obviamente Por quê? Porque a gente não fez Essa animação Pro dragão E aí O unit Tá difícil Caramba Toda vez que eu mexo Com a animação Ele tá quebrando Aí Os desenvolvedores Da unit Se vocês estiverem Vendo esse vídeo Aí ó Altos vacilos Pra minha pessoa Agora eu não sei O que que ele salvou Aqui Inimigos Inimigo 1 Vamos trazer ele de novo Só pra verificar Porque Se deu esse shabu É Não salvou a animação Galera Bom Eu vou fazer aqui E aí eu volto A hora que eu terminar De refazer tudo Já que aí Onde Me trollou Ó Fiz aqui a animação Cheguei naquele Naquele esquema Que tava lá Vamos ver se vai dar certo Agora É Uma coisa que Que A A unit Trollou Também foi Meu prefab Aqui ó Então aqui Nos prefabs Da magia Magics Eu tenho que botar De novo O tempo Sempre que ela dá Que você crash Tudo que tava salvo Na cena Vai pro saco Inclusive os prefabs Que você Criou Nesse meio tempo Ó Congelou Mas não mudou O status Do nosso amigo Ali O que a gente O que a gente pode Fazer aqui Ao invés De tirar esse Max Mais um Play Então deixa eu Mostrar pra vocês Ó Esse aqui é o Animator Do nosso Inimigo Né Vamos selecionar Um inimigo Qualquer Aqui Você Você é o nosso Inimigo E aí O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou colocar Esfrozen Em você Esfrozen Ah tá Tá errado Aqui Tem que ser True Aqui Ele muda Pera aí E o que fiz errado Galera Esfrozen False Tá Eu inverti Aqui Vou falar que ele vai começar Congelado Vamos ver se ele vai Ó Começou meio azulado Eu acho Ou não Não Eu já tô vendo azul Já Deixa eu ver aqui O peso É Agora sim É que ele tinha que mudar O peso Né Então beleza Então a gente vem aqui Deixa o peso em 1 Porque esse peso aqui É o quanto que essa camada Vai influenciar na camada base No caso vai ser 1 Que é totalmente Tá Beleza Então vamos ver agora Se a gente consegue congelar Esse danado Congela esse danado Ah tá Outra coisa Animator Parâmetros Desativa aqui Se não ele já começa Com o efeito de congelado E não é o que a gente quer Ó Pá Congelou Pá Congelou Vamos ver se a gente congela o dragão O dragão não congela Quer dizer Ele congelou Mas não mostra o efeito da animação E começa a dar esse erro Então a gente tem que fazer a mesma coisa Pro dragão Tá Bom O processo é o mesmo Tá galera Que vocês já viram fazer aí Tem que criar no animator Fazer a mesma coisa Eu vou Fazer isso aqui Sem gravar mesmo Que não tem necessidade E a gente volta No próximo vídeo Beleza Um grande abraço a todo mundo Falou E Fui Tchau 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 Tchau